E 3, e 2, e 1 Oba, beleza! Vem Carol, vem, vem, vem Carol Vem, 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 vem Carol Se liga no batuque do balanço Que balança essa minha... E aí, gente, sem vídeos de compras! Nossa, eu estou mega animada pra mostrar Tudo que tem de novo por aqui Que eu comprei pra gente dar um up nesse canto Nesse cantinho aqui que é o meu quarto, no caso Clica aí em gostei, clica Porque eu não deveria estar sorrindo tanto Foi esse dinheiro, né? Mas clica aí em gostei, tá? Que é muito importante Se inscreva aqui no canal se você for novo ou nova por aqui Já ativa suas notificações pra você ficar por dentro de tudo E me acompanha também lá no meu Instagram Que lá no Instagram eu mostro tudo pra vocês em tempo real E você não perde nada, não fica de fora Deixa eu bora, clicou em gostei, né? Então tá tudo certo, vou começar a pegar aqui Ai, começando Vou abrir aqui pra vocês, ó Gente, eu fiquei apaixonada Eu tô um pouco apegada com esse negócio de verde Olha esse jarro Ele é como se tivesse amassado, ó Eu comprei uma palinha Que eu acho que vai ficar a coisa mais linda Eu tô em dúvida ainda de onde eu vou colocar ele No meu ponto de decoração que tá aqui na minha cabeça Não vou falar nada pra não dar spoiler pra vocês Mas olha que coisa mais linda E eu paguei nele, se eu não me engano, uns R$25 Eu achei ótimo Ele não é de plástico, não Ele é de porcelana mesmo E eu achei ele bem... bem clean Vocês gostaram? Deixa eu ir com calma ali Que sabe que eu sou de sabonada Vou quebrar isso aqui há dois tempos, né? Mais um itenzinho de decoração E esse aqui, gente Eu e o Wagner, gente, ficou apaixonado O Wagner olhou e falou Ai, Carol, leva! Eu falei, eu sei ele, fala Gente, olha que fofinho Olha que bonitinho Eu ainda não sei se eu vou colocar uma vela Porque aqui, né, tem essa partezinha Não sei se eu vou colocar uma plantinha Ai, eu ainda não sei Mas eu achei ele tão lindo E pra combinar com aquele jarro verde do lado Ficaria também Esse aqui, ele não foi tão baratinho, não Mas eu achei ele tão fofo, gente E vocês vão ver que essa cor aqui Vai ter a ver com os quadrinhos que eu comprei lá Por isso que eu pensei já em colocar tudo junto Que é casar bastante, ó Tcharam! Porta-retrato! Gente, eu tenho pouco porta-retrato, sabia? Lá na minha sala, lógico, eu só tenho dois E tinha um aqui no quarto Só que esse um quebrou E eles são idênticos O que muda é o tamanho E eu achei lindo, ó, pra casar, botar assim Eu tava pensando em botar aqui Uma minha com Wagner E aqui, minha com os meninos Não é de vidro, né, gente? É uma coisa, assim, um material mais humilde Mas o que importa, gente? É a decoração O que importa é estar decorado bonitinho Se a gente for sempre querer o melhor O de vidro, o perfeito A gente não vai ter a decoração dos sonhos Porque a gente não tem dinheiro pra isso Falando que decorar gasta Eu vi esse aqui Lá naquelas lojas que eu falei pra vocês Do bairro de Vigário Geral Muito caro Não que se fosse muito caro Mas, tipo assim, sempre tava R$49,00, R$54,00, R$60,00 Por aí Aí nessa loja que eu fui do Caso Lazer Eu olhei assim, eu falei Ai, é tão lindo Pena que é caro a moça Ah, esse tá R$29,90 Eu falei, oi? Ela R$29,90 Eu falei, a senhora provavelmente deve estar errada Não é R$29,90 Ela é R$29,90 Eu falei, então me dá isso aqui Olha que lindo Ó Vou tentar segurar direitinho Que sempre que eu faço esses vídeos Eu quebro um negócio Olha que coisa Mais Linda Deixa eu tentar botar aqui, ó Pra vocês verem os detalhes Ele é como se fosse dourado Mas bem espelhado, né Por conta do vidro Aí olha aqui o tamanho dele, ó Não é tão pequenininho Só que assim Se fosse pra botar as cápsulas de café lá da sala Ele ainda tá muito pequeno Talvez colocasse bala Ou um chocolatezinho Pra colocar lá no buffet Gente, olha que lindo Eu tô amando essas cores de dourado e rosê O que vocês acharam? Gente, comenta aí Comenta aí Coisa bonita Não, não Fala pra mim se eu não paguei bem isso aqui Ai, eu tô aqui toda boba O próximo item Eu já tô rindo Vocês vão dar risada, eu tenho certeza Olha o que eu comprei, gente Praticamente a mesma coisa do outro Só que uma miniatura Eu comprei pensando em colocar o quê? Os meus acessórios que ficam meio que jogados Tipo, eu gravei com esse brinco Aí eu tiro só no dia seguinte Que eu vou guardar num potinho maior Que eu guardo os meus acessórios Porém, anéis, pulseira Brinco pequenininho, né? Ficam meio que jogadinhos ali por cima Até eu guardar Aí eu falei Poxa, eu podia comprar esse aqui, ó Que ele é tão delicadinho Pequenininho Que ia ficar perfeito pra guardar esses meus acessórios Que eu tiro Né? Acabei de gravar Tiro, coloco ali E aí amanhã eu vejo se eu vou usar de novo Ou se eu vou guardar Sabe quanto foi? Cinco reais Quatro e noventa e nove Gente, quatro e noventa e nove Olha isso Ele é todo de vidro Mas esse aqui é transparente Não é dourado Será, Carol? E vocês gostam dessas coisas de decoração? Vocês têm aí no cantinho de vocês Umas coisinhas de decoração? E é bom que fica a dica, né? Por exemplo, se você não tem aquele vinte e nove e noventa Pra comprar aquele jarro maior e tudo mais Você pode ter cinco reais E ter um pequenininho Aqui também dá pra colocar algodão disquinho Bem certinho assim, sabe? E dá pra enfeitar aí seu cantinho Ainda na mesma loja Peguei esses... Como é que chama, gente? É... Decorativa mesmo Mini tora decorativa, ó Tem até a imagemzinha aqui E esse aqui é do maior Ó, ele é bem grandão E esse aqui vem dois Que é do menor, ó Pra que que você quer isso, Carol? Não sei, gente Pra decorar um cantinho ali Quando eu estiver tomando café Alguma coisa na mesa Alguma coisa no quarto Quando eu quiser fazer alguma foto Ou realmente decorar um cantinho Eu gosto de colocar aqueles negocinhos com vela Essas velinhas que dão um cheirinho no quarto Eu amo cheirinho Eu tenho um problema que eu falo tudo no diminutivo Tu já percebeu? É um cheirinho Um difusorzinho Ah, gente Um cheiro Um negócio bom Que deixa aquele up, né? Que tu entra... Um lugar cheiroso Um difusor Me corrijam, gente Não deixa eu ficar falando tudo no diminutivo, hein? E agora... Vamos para as comprinhas que eu fiz Lá no dia que eu gravei o vídeo De utensílios e decoração pra casa E já vou começar com... Ah... Fotinhos para as novas plantinhas Carolzetes A gente comprou bem neutro Porque a gente quer colar um adesivo Com o nome de vocês E a gente comprou vários Vários Aqui só tem dois Mas já tem alguns Que a gente já tá replantando Umas plantinhas lá E a gente comprou vários potinhos Que a gente vai ter Várias plantinhas Carolzetes Obrigada pelo carinho Continua comentando aí Se você quer ser uma plantinha Carolzet Que a gente já tá escolhendo várias Esse aqui tá me dando dó Porque eu vou ter que abrir Ele tá tão embrulhadinho Vou abrir com cuidado, né? Olha esse, que lindo Eu tô pensando em mudar a decoração aqui do quarto Que era cinza, preto, branco e rosê Tô querendo deixar cinza, preto e branco Uma cor e dourado, tá? Tô querendo tirar o rosê E substituir pelo dourado Eu tô amando esses tons mais laranjas Amarelo, dourado Eu tô amando E olha só a delicadeza que é Esse aqui eu vou colocar uma planta mesmo Eu vou pegar uma planta Ele é bem fundo, ó Ele é bem fundo E eu vou colocar uma planta aqui Para colocar aqui no quarto Como decor Mas vai ser uma planta mesmo real Não queria que fosse artificial não, tá? Hum, eu vou ficar chiquetosa Agora um item bem fofo Bem fofinho É esse gatinho aqui Que eu olhei e falei Ah, eu quero tanto Vai, menina, pra que tu quer um negócio de gato? Falei, ah... Apesar dele ter, assim, os detalhes, né? Em rosa Que seria pra uma decoração rosê Eu achei que não vai brigar muito, não Ele é pra colocar também acessórios Assim, né? Que eu tiver... Se for um relógio Um brinco maior E tudo mais Mas também usar como um pontinho de decoração Gente, muito fofo Foi 10 reais Esse aqui foi bem baratinho Trouxe também esse quadrinho Que quadrinho? Quadro Teve também um quadro Não é muito grande Mas é um quadro, assim, num tamanho ideal Que eu estava pensando e precisando Pra fazer um cantinho Um cantinho mais verde Eu quero ter esse ponto Por isso que eu pensei em botar a planta aqui no quarto E eu achei que esse quadro ficou ótimo Porque ele é muito barato Muito, muito, muito Esse aqui acho que foi 5 reais Pena que não tinha dessas outras molduras aqui, ó Que tá no verso Se não, havia trago também Aí ele tem esse tom aqui, ó Essa pegada marfim, né? Tipo de madeira Aquela madeira mais clarinha Que eu acho que vai combinar também Com detalhes de dourado e tudo mais Não vai brigar tanto Do que se ele tivesse um acabamento Talvez em preto Ou em rosê, assim Enfim Ele tá mais neutro, né? Com os tons mais claros Então eu adorei E aí vocês vão ver depois Eu não posso ficar falando A minha vontade de falar assim Eu vou botar isso Com isso do lado E isso No canto tal Sendo que aí eu vou contar pra vocês Não pode Segura essa ausência Carregamento pesado Ai Ih Muito fofo Essa manta aqui Ela tem vários Surgem várias ideias Na minha cabeça Aqui, ó Tá vendo? Esse cesto Com essa manta aqui, ó Toda jogada, assim Eu acho que fica muito, muito lindo Então eu pensei em criar um cantinho Aqui no quarto com ela Que eu acho que ia ficar Bem aconchegante É uma manta grossa De boa qualidade E eu achei numa lojinha de decoração O tamanho dela é de 1,80 por 2,20 Ela é grandona Não sei se dá pra vocês verem assim Pro vídeo Tá vendo o quanto que ela é grossinha E a cor também que é linda Ela deve ser bem quentinha também Antes de eu pegar o próximo item Você já clicou em gostei Já deixou o seu like Já comentou Já tá interagindo Tá gostando desse vídeo O próximo item foi essa cesta Que não é muito grande Mas, assim Eu olho pra ela A criatividade flui Por quê? Dá pra você fazer ela com detalhes assim, sabe? De café da manhã Se você quiser levar um café da manhã pra alguém Ou colocar umas coisinhas de café da manhã Até pra você botar no seu buffet Ai, cara Eu vou colocar umas coisinhas assim Umas cápsulas Um chocolatezinho Até mesmo no banheiro Se você quiser colocar ela E alguns itens, né? Como sabonete Aquele porta de escovas Enfim Até me arrependi de ter pego só uma Talvez eu volte lá pra pegar outras Porque eu achei que É muito coringa Porque como ela tem esse tom mais De palha, né? Rústico Você consegue brincar E finalmente Tá uma dificuldade de encontrar isso, gente Achei Isso aqui pode ser dito como trigo Como flores desidratadas Tem vários nomes, tá? Até que o valor foi R$15,99 E eu adorei Eu estou simplesmente apaixonada Porque eu estava vendo muito, né? Disso lá nos Instagrams de decoração De decor O pessoal que faz design de interiores, né? Os arquitetos Essas coisas tudo sick, né? Que dá aquele olhar mais diferentão Falei, eu vou pegar essa visão Quando eu vi eu falei Vou colocar ele dentro de um jarro Vou botar num cantinho E dá pra decorar não só dentro do quarto Como cozinha Sala A varanda Não necessariamente É uma coisa assim Decorativa De quarto, né? Se você está precisando também Dar uma repaginada Em algum cantinho aí Da sua casa A gente vai transformar Esse quarto aqui Eu tenho certeza Que você vai amar Não é aquela coisa de Meu Deus Vamos quebrar uma parede Não Mas a gente vai dar um toque De decoração super diferente E vocês vão ver Que vai ficar de cara nova Ai, eu estou ansiosa Me segue também lá no Instagram Arroba eu, Carolina Lima Por lá, eu estou sempre interagindo com vocês Em tempo real Respondendo os comentários Coladinha com vocês Tá bom? Um super beijo E até o próximo vídeo, tá? Tchau